Fala galera, estamos aqui na VIT Vinícola Jorimão, nessa vibe sunset aqui com o meu amigo Marai. Indicação aí pra vocês, fica essa ideia de mostrar pra vocês gramado funcionando, gramado acontecendo, diretamente aqui no YouTube, né? Então se você está chegando aqui agora, deixa seu like. Prazer, meu nome é Jonathan de Sá, levando o gramado pra vocês. Esse ano de 2024 que a gente vai chegar agora, vem com muita novidade. Imóvel na Serra Gaúcha. Nós iremos realizar o seu sonho de ter o seu imóvel aqui na Serra Gaúcha. Vem conteúdo sobre imóveis aí pra vocês, através de amigos corretores, através de parceiros, parcerias imobiliárias. O que tem acontecido em gramado é o seguinte, tem muita oportunidade pra você adquirir o seu imóvel, inclusive em Canela. Tá acontecendo o sunset aqui, um vídeo curto só pra poder trazer pra vocês essas informações sobre Canela funcionando, acontecendo aqui no Morro Calçado. Um convite pra vocês, acessa aqui ó, acessa aqui na descrição, você vai ter o link pra você acessar e conhecer um pouco mais da vitivinícola Jorimon aqui também. Se quiser adquirir o seu vinho com desconto, 20% de desconto através do cupom MUNDOGRAMADO pra vocês, tá certo gente? Aqui ó, MUNDOGRAMADO lá no vinhosdeolimon.com.br. Fica ligado aí que vai tá acontecendo coisa boa. A partir do ano de 2024, vem novidades. Uma das novidades é imóveis em gramado. Pega essa ideia, pega essa dica, aguarde. Tá querendo comprar um imóvel? Espera que a gente tenha uma grande notícia pra dar pra vocês a partir do dia 2 de janeiro de 2024. Então, fica ligado que tem muito mais novidade aí pra vocês. Vamos! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Acontecendo aqui. Canela, paixão natural. Recentemente, capital nacional dos parques temáticos. E a gente está aqui para transmitir para vocês um pouco dessa vibe gaúcha. Um grande abraço. Estamos aqui na Vite Vinícola Jô Limão. Levando para vocês um pouco da cultura gaúcha. Para o seu smartphone. Para a sua Smart TV. Gramado e Canela acontecendo. Nós mostramos aqui para vocês. Então, deixe seu like. Se inscreva no canal. Muito em breve, mais informações. Beleza? Um grande abraço. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Um grande abraço a todos. Fique com Deus. E em breve, mais novidades para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.